10 de agosto e nós estamos na reta final do nosso estudo sobre o caminho para a fé. Galatas capítulo 3, 25 nos diz Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ontem nós vimos o papel da lei como nosso tutor e essa passagem é bem clara, não permanecemos subordinados ao aio. Será que essa passagem não está jogando por terra tudo aquilo que nós construímos durante essa semana falando sobre o importante papel da lei? Ou então seria um prato cheio para aquelas pessoas que dizem que a lei foi abolida e que não precisamos mais obedecer? Não, aqui Paulo está dando um duro golpe no legalismo. Aliás, muitas vezes nós temos uma tendência para o legalismo, né? Pregamos sobre a justificação pela fé, falamos sobre a graça de Jesus, porém sempre tem o mas. Mas a lei, olha, mas não é bem assim esse negócio de graça. Não, aqui Paulo está dizendo claramente que a lei nos conduz a Cristo e ponto. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos salva. Isso não é desmerecer a lei, pelo contrário, esse é o verdadeiro papel da lei. O autor da lição faz um link com Romanos 8 e nós leremos aqui os versos 1 e 2 que dizem A palavra de Deus aqui nos diz que quando nós nos achegamos a Cristo, nós temos um novo relacionamento também com a lei. Nós não somos convidados a contar as nossas vitórias sobre o pecado, mas sim as vitórias de Cristo e refletir essas vitórias na nossa vida diária. Por essa razão, a lei agora não passa a ser um fardo, um peso para nós, mas sim a alegria, uma nova disposição é enxertada em nós através do Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, até mesmo obedecer a lei de Deus é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Que nesse dia o Senhor Jesus te acompanha e te dê a alegria de obedecer, de ter uma nova experiência com Cristo e também com a lei. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado Senhor porque nós podemos hoje nos achegar a Cristo e ter um novo relacionamento com a lei. Nos ajude a cumprir e obedecer por alegria e com uma resposta de amor. Nos dê a sua paz e o seu amor nesse dia. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.